Olá família de todo o Brasil que acompanha o Moro em Família aqui pelas redes sociais olha só gente, hoje uma data super especial hoje é Natal e estamos passando aqui gente para retribuir o carinho que vocês tem com o Moro em Família e desejar a cada um seguidor eu não vou falar seguidor vou falar família porque vocês são nossa família também fazem parte do nosso grupo Moro em Família um feliz Natal um próspero ano novo repleto gente, de muita paz muita prosperidade muita luz na sua vida que Deus me abençoar muito, mas muito tudo o que você retribui de bom para a gente a gente quer passar em forma de carinho de gratidão primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu e levar a alegria até a sua casa através do celular então essa é uma maneira que a gente achou e agradecer a cada um de vocês muito obrigado continue assim com o Moro em Família que Deus abençoe Feliz Natal e um próspero ano novo é isso aí passando aqui também para deixar um cheirinho bem grande na bola dos olhos em cada um de vocês é isso mesmo muito obrigado por cada comentário curtida compartilhamento cada mensagem de carinho gratidão a Deus primeiramente né e a todos vocês que sempre estão aqui presentes juntinho com a gente né não foi um ano fácil mas temos que agradecer pelo bom e pelo ruim a gratidão sempre tem que estar presente então muito obrigado um cheiro bem grande Feliz Natal e um próspero ano novo é isso mesmo Feliz Natal para vocês chegando mais um fim de ano mais um Natal é isso é bom demais gente olha só a gente chegar no fim do ano está todo mundo juntinho eu sei que esse ano não foi daqueles anos né aquele ano muito muito alegre para todo mundo mas a gente está aqui juntinho de vocês vocês estão sempre juntinho com a gente tá bom então próspero ano novo para todos vocês que venha muita paz alegria muito amor no coração e Deus principalmente viu um beijo para vocês é isso aí gente estamos aqui presentes o Moro e Família né para trazer um grande abraço para todos vocês né para toda a família pai, mãe, filho e Deus abençoe sempre e que seja um feliz Natal e um próximo ano novo para vocês que Deus abençoe a todos vocês e um beijão é isso aí gente hoje é Natal estamos aqui para agradecer a cada um de vocês pelos comentários pelos compartilhamentos por estar junto com a gente o ano todo a cada mensagem de carinho que vocês mandaram para a gente estamos muito agradecidos desejar para vocês um feliz Natal um próspero ano novo cheio de paz saúde felicidade que todo mundo tenha paz saúde felicidade alegria coisa que muita gente não teve esse ano mesmo assim beijo no coração de vocês feliz Natal e próspero ano novo é gente agradecer a Deus primeiramente e a vocês nossos seguidores que continuem seguindo sempre quer desejar um feliz Natal um próspero ano novo cheio de paz saúde felicidade é isso aí gente vocês não sabem o quanto é tão bom estar mais um Natal aqui juntos com cada um de vocês aqui vendo os comentários de vocês só temos a agradecer de coração por estar junto com cada um de vocês esse Natal então para vocês um feliz Natal um próspero ano novo que esse próximo ano que vem seja melhor do que esse ano que passou é tudo isso que esperamos isso que desejamos então feliz Natal para vocês um beijão de coração e sintam-se abraçados por cada um de nós do Humor em Família obrigado gente beijão feliz Natal feliz Natal beijo sabe aqueles 100 que eu te dei lembra Marconi lembra? após eu vou te pagar eita Marconi que alegria eu pensei que eu ia virar o ano sem receber então tá com esse 100 Marconi paguei tá aí tô derrendo mais nada vou virar o ano liso mas não derrendo ninguém Marconi Marconi é Natal é época de percoar e Marconi só porque tu fez essa boa ação comigo lembra daquele 100 que eu peguei com tu emprestado no bar das tripas quando eu tava eu fiz lá é já faz mais de dois anos eu vou te pagar Marconi foi pagar? é bem viu vou te pagar oxê pronto não quero entrar no devido ninguém não oxê mas não tô liso pronto foi um mosquito então problema Marconi eu não sei passar quanto tempo Marconi desde pequenininho desde pequenininho desde pequenininho eu queria tanto Marconi no bar das tripas amanhã fazer golpão pro aparente que tá magrela chegar em casa no privilho qualquer coisa desse tipo sim pegue 100 reais Marconi mas eu te paguei agora tu não pagou e eu vou te emprestar de novo velho hein não tem jeito não toda vez eu me ferro nessa toma toma vou te emprestar vou te emprestar eu prometo que eu prometo que eu não vou passar muito tempo sem pagar tu não nem que seja no próximo Natal eu te pago no próximo Natal ainda? é tá vendo aí meu povo Natal chegou muito obrigado pelo carinho durante o ano inteiro que vocês passaram com todos nós aqui um beijão de coração Feliz Natal e um próximo ano novo pra vocês é isso mesmo gente que Deus abençoe o seu lar com muita paz saúde prosperidade e muito obrigado por você sempre estar juntinho com o Moro e Família tá? que Deus abençoe feliz Natal e um próximo ano novo eu agora vou comprar o peru quanto há tempo Marconi você vai dividir comigo vai dividir comigo assim cem vem cá chegue